Todos esses itens foram roubados por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira de uma residência na comunidade de Vista Alegre, em Coronel Vivida. A vítima, um senhor de 75 anos de idade, afirmou que três indivíduos armados e encapuzados chegaram em sua residência e fizeram ele e seu familiar de refém, inclusive dando golpes, tapas de rosto na cara da familiar e também uma coronhada nele, e relatou que foi roubada sua residência e também levaram seu veículo, uma Maroc de cor branca, e da casa também levaram sua arma, uma pistola 9mm, diversas munições, equipamentos como parafusadeira, aparelho celular, também uma gaita, um instrumento musical. Diversas equipes se mobilizaram para localizar os suspeitos e os objetos roubados, com grupos de outros municípios sendo alertados sobre o caso. A equipe da Rotan, do 3º Batalhão, recuperou os itens após receber uma denúncia. Em patrulhamento ali pela área rural, no município de Vitorino, recebemos uma denúncia anônima diretamente na viatura para a equipe policial. Os moradores afirmaram que visualizaram esse veículo indo em direção a uma residência, uma chacra, e afirmaram também que entre os moradores estavam conversando que teria um indivíduo foragido da justiça que estava omiseado também nessa chacra. Então, a equipe Rotan deslocou até o local. No local foi realizada a abordagem e constatado que os objetos que foram roubados estavam lá. Estavam lá a pistola, 9 milímetros, também diversas munições, a gaita, parafusadeira. No local estava uma menor de idade, né? E ela afirmou que ela era convivente de um dos autores, né? Esse indivíduo que estaria foragido da justiça, omiseado, então, ali. Não foram localizados esses três autores até o momento. Porém, o veículo Amarok foi localizado no município de Barracão, ali, pelas equipes de Dionísio Serqueira, também com apoio do BPFROM. Então, esses três autores, a princípio, estariam omiseados na área de mata, ali. As equipes policiais continuam a diligência na tentativa de localizar esses três autores. Porém, a equipe Rotan conseguiu, nessa quarta-feira, localizar os objetos que foram roubados e vão ser devidamente devolvidos à vítima, né? Esse senhor de 75 anos. Os três autores do roubo já foram devidamente identificados. Um deles, inclusive, sendo foragido, né? Estava com a tornozeleira eletrônica ali, acabou rompendo ela. E as buscas continuam na tentativa de localizar esses três indivíduos, com o apoio de diversas equipes e diversos batalhões e também o uso do canhão.